Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje a gente tá aqui nessa escola Quer dizer, a professora de detenção É uma professora quando você fica de castigo Ela é especial pra deixar as crianças de castigo Antes de você, de a gente começar esse vídeo Já deixe seu like, se inscreva no canal Porque a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos Então, bora lá! Então, gente A gente tá nessa sala aqui Porque a gente desobedeceu a professora E a gente tem que escapar daqui Porque a professora é malvada Então, vamos, papai Me segue, papai Ixi, vai faltar luz Ih, faltou luz Ai, já! Ai, pai, ela tá atrás de mim Socorro Ok, ela não me pegou Eu não sei como Ela não me pegou Será que os campeões do escape vão conseguir escapar de... Ai, de novo! Caraca, nem comecei a jogar, mãe Papai, já passei Sério? Aham Aqui, ó, vem cá, vem cá Me segue, papai Ué, se tu voltou? Aham Me segue Olha lá Meu Deus Ué, como é que você faz isso? Eu não faço? Ah, fiz Deu só a ver Vira pra onde, filha? Ué Ué Como é que tu morreu? Ela corre mais do que a gente, filha Corre não, papai Você é devagar mesmo Passei Passei Ufa De fininho Glória a Deus Vem, pai Ai, aqui, aqui Ufa, fui Até que enfim Agora Essa aqui é o que... Ih, tem sempre um parkourzinho, ó Morri Meu Deus, já morreu, gente Parkourzinho, parkourzinho Ih, agora fiquei profil, hein Passei tudo Raioleza no chão Passei Passei Passei, caiu do buraco Ih Eu tô te esperando, Maria Eu tô antes de você, ó Não, tá mesmo Ih, alguém morreu aqui do meu lado Só vi um pedacinho de... Cuidado que aqui desaparece Ah, agora que você avisa, Maria Sim Ai, gente Como é que é esse? Ufa Morri Vem, papai É facinho Mas é bom olhar Esse é o mais rápido Ixi Quadra de basquete Pai, só vai Você tem que ir nessa porta Mas a menina vai ir nessa porta Ai, que susto É só desviar dela e entrar na porta? Ih, mas ela continua Ai, a gente não dá uma morrada Não Minha filha, vira pra esquerda Tá, vira pra direita Porque se virar pra esquerda Você já passou? Eu morri Tem que entrar na porta Entra na porta Dentro do banheiro Cai no esgoto Deve ser no esgoto Cai no esgoto Não, como é que eu vou te esperar? Tô esperando no esgoto agora Pai, se você pular Você vai mais rápido Não, eu tô paradinho Pular o quê? Não, é tipo assim Se o bicho tivesse pego Tô esperando você cair no esgoto Ih, que coisa Não, não vai Por quê? Porque o Wix tá aí Corre! Gente, vocês gostaram da minha roupinha de patinho? Eu achei feio Eu prefiro a roupa oficial Cuidado com o patinho Tem patinho aqui? Aham Por isso que eu me vesti de patinho, tá, gente? É pra cair nesse buraco, filho? Acho que sim Acho que não Ah, eu tô vendo o patinho Tu caiu no buraco, filho? Aham É pra cair no buraco Olha lá Ah, que pato feio! Ah, que feio! Ele é horrível, pai Ai, meu Deus! Corre! Corre! Pai, pula! Ó A gente tá nos cantinhos E não achou o pato E também não achou nenhuma saída E agora? Onde está essa saída, filho? Ah, aqui, 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 aqui Ai, ai, chegamos Ih Passei! Fiquei preso! Que morreu! Puxa, fiquei preso de parte do cano, Maria Não acredito nisso Bom, vamos ver se dessa vez Eu consigo não usar a ajuda da Maria Clara O que houve? Não encosta no manequins Eu vim por aqui, filho Ó, 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 ó Por aqui, ó Viu? Eu nem subi nas cartas Ah, veio Já pensei que fosse essa O que é isso? É o banheiro? É sair pelo banheiro Não, eu acho que isso aqui é pra, tipo, secar os papéis Saímos da escola Estamos do lado de fora, mas não estamos a salvo Eu não gostei desse aqui, não Acho que tem que andar muito rápido Pronto, eu passei Ai, meu Deus Fui Ah! Cai Voltei pra escola Estou te esperando Ah! A bicha feia! Ah! Socorro! Alguém me ajuda! Estou dando um buraco, Maria? Sim E a bicha feia está me seguindo E eu não sei pra onde ir Você vai morrer Será que eu tenho que te encontrar embaixo? Eu sei lá, pai Morre? Ah, eu estou aqui, ó Eu estou, parece, num lugar junto contigo Gente, ah! Morreu? Deu a pessoa vai ser de novo Agora o bicho vai pegar aqui, hein? Já vi que não pode pisar no rosa Olha quem vem O bicho vem no moleque Ai, meu Deus Ela sobe! Ela sobe! Ela sobe! Ela sobe! Ela sobe! Pulei! Acho que eu vou sair Acho que eu vou conseguir sair, Maria Acho que eu vou conseguir sair, Maria Ah! Saiu? Saiu nada Me cheguei atrás de mim Eu fugi, papai Eu estou te esperando É onde que foge? É no piso tipo de xadrez Ou perto da máquina de Coca-Cola? É perto da máquina de Coca-Cola Eu acho Eu sei lá E tu sabe, né, filha? Entrei aqui Ah, tá Já achei Já achei Uh! Foi! Caí no buraco Estamos na piscina do ginásio Ah, pai, vou pular Vou pular só uma vez Mas não dá pra subir Ah, não dá pra subir Ah! Frustrou? Peraí, peraí, pai Deixa eu subir na sua cabeça Frustrou, gente? Deixa eu subir na sua cabeça Consegui! Ui! Faz salto aí, deixa eu ver Horroroso esse salto, filho Foi mesmo Ai, o pato tá vindo Ai, não, não é o pato não Ai, todos estão vindo Todos os bichos? Eu tô vendo só um Ai, o pato é a mulher Tô vendo agora o pato Vamos, dê a volta Cadê o cozinheiro? O pato Ai, meu Deus O ônibus Tem porta ônibus, filha? Tem outro bicho Tem outro bicho Agora tem o cozinheiro Eu morri Uh, entrei no ônibus Ah! Entrei no ônibus Varia Uh! Ih, caraca O ônibus é louco aqui Meu ônibus tá todo virado O ônibus tá bugado, gente O ônibus tá bugado, filha O meu O ônibus tá bugado, gente Eu tô embora, hein, filha Cheguei no final Mas o escape eu venci Aê Venci Mais um escape O meu O meu O meu negócio tá bugado Gente, olha como é que tá andando Tá andando pra cima O meu negócio tá bugado Gente, olha como é que tá andando Gente, esse é o quarto ou quinto escape que a gente chega no final Acho que é segundo, né, pai? Acho que é terceiro Pessoal, não consigo aqueles de tal e a ferral É difícil, filha? Se você for pro, não Olha, gente Digamos, dois troféus Uhul Chegamos no final Ah, socorro Alguém me ajuda Então é isso, pessoal Chegamos em mais uma final de escape Conseguimos escapar agora da professora maluca Se você gosta desse tipo de vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Porque a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Filha, vamos já pensar no escape do próximo jogo? Do próximo novo semana? É isso aí Tchau, galerinha Tchau